Amanheceu Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso do Sul ou do Norte e não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Chegou a noite e me pegou cantando num balão no norte lá do Paraná Dali pra frente ninguém mais se espanta e o resto da noitada Eu não posso contar Anoiteceu e eu voltei pra casa que o dia foi longo e o sol quer descansar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Anoiteceu e eu voltei pra casa que o dia foi longo e o sol quer descansar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar